Tu me cativaste Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor Estreito é o caminho, é preciso saber Andar entre espinhos e rosas colher Deixar redes, barcos, a vida perder Deixar o dinheiro, riquezas não ter Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor O reino é semente de trigo no chão Que morre gerando a ressurreição É luta constante em favor do irmão É luz, é fermento, é água, é pão Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor A vida é tão breve, um sonho A vida é tão breve, um sonho fugaz Daqui só se leva o bem que se faz Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Senhor Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor Tu me cativaste, meu Deus e Senhor Eu já não consigo esquecer Teu amor Eu já não consigo esquecer Teu amor